O presidente do PT do Ceará, Joaquim Cartache, como é que está a organização do partido? Ainda é o interior, é isso mesmo? É, o partido está mobilizado aí para a realização das suas eleições diretas. Esse ano nós vamos eleger as eleições municipais, estadual e nacional do PT pelo voto direto de seus filiados. Então, este ano é o ano que o PT está se organizando e se mobilizando para realizar essa atividade, juntamente com a proposta da reforma política, onde o partido está apresentando à sociedade brasileira um projeto de iniciativa popular. Então, estamos recolhendo um milhão de assinaturas para apresentar esse projeto ao Congresso Nacional. E o que é que prevê esse projeto para os senhores? Então, nós estamos propondo na reforma política o financiamento público de campanha, o voto em lista fechado, ou seja, o partido escolhe os seus candidatos seguindo uma lista e uma assembleia constituinte exclusiva para realizar a reforma política. E esse trabalho de assinatura vai até quanto? Até nós coletarmos um milhão de assinaturas. O senhor acha que consegue agora com a forcinha do presidente do STF, que diz que é preciso vir a reforma eleitoral? Não, a gente está mobilizado antes do presidente do STF para realizar essa tarefa de coletar essas assinaturas. Como é que o senhor vê ele dizendo que o Congresso é ineficiente? Ah, isso é uma visão do presidente do STF, da qual eu discordo de toda ela. E acho que é preciso que o presidente do STF compreenda que o poder popular, o poder onde está representada a sociedade brasileira através do voto, é o Congresso Nacional.